E aí pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo do canal DracTutoriais e é o seguinte, hoje vamos conhecer o Pascal, exatamente Pascal, o que é o Pascal? Pessoal, o Pascal é uma linguagem de programação muito famosa, é lá desde os anos 70, se não estiver enganado, é 70? Eu não me lembro bem, mas é uma linguagem de programação muito fácil de aprender, você que está querendo aprender programação, criar aplicativos, criar softwares, você era bom ter uma base, e o Pascalzinho sempre é a base para essas pessoas que estão estudando programação, Porque você não saber nada, não saber nada de lógica de programação e já querer partir para o Java, partir para o C++, C Sharp, meu amigo, você está querendo dar um salto um pouco grande demais, você precisa ir com calma, E aí, o Pascal serve para isso, é claro, é uma linguagem de programação bem eficaz, ele faz muita coisa, mas ele é fácil de se aprender, obviamente, comparado às outras linguagens de programação é fácil, Mas se você nunca ouviu programação e não sabe nada de lógica de programação, talvez você sinta um pouco de dificuldade, mas é o começo, calma lá, é o começo, e nesse caso, eu vou fazer aqui, é claro, uma série de vídeos do Pascal, Mas vai ser coisas simples, vai ser coisas, tipo, para poder lhe ajudar a aprender programação, entendeu? Eu não sou, tipo, nenhum, não passei 4 anos, estou usando só Pascal, mas eu dou aula de Pascal, então é o seguinte, aqui está o Pascal, eu vou deixar no link aqui na descrição do vídeo, o link para você baixar o programa, que é o Pascalzinho, o que é o Pascalzinho? Bem, Pascal é a linguagem de programação, Pascalzinho é o que? É o programa na versão brasileira, onde você pode criar aplicativos em Pascal, e nesse caso, vamos utilizar o Pascalzinho como base para criar nossos aplicativos em Pascal, então, vamos lá, primeiramente, vocês devem saber que todo programa, ele funciona por uma linguagem de programação, entendeu? Os aplicativos do seu celular Android, é na linguagem Android, que é baseado em Java, por exemplo, então, cada programa tem sua linguagem de criação, entendeu? E nesse caso, o Pascalzinho, vamos utilizar como base, para poder criar um programa simples, então, vamos para o básico, perceba que eu vou até aumentar aqui o tamanho dessas coisas aqui, porque vocês estão vendo, talvez, na tela do celular, da tela do seu computador, aí é bom aumentar um pouquinho, Nesse caso, pessoal, eu vou bem aqui, ó, exibição, vou dar o zoom aqui, ó, eu vou em exibição no Pascalzinho, aqui, primeira coisa, eu vou colocar estilo Dark, por quê? Porque eu gosto da cor preta, a cor preta fica melhor para poder não ficar doendo a vista, que foi aquele azulzinho chato, ó, ou azul forte, é chato, o branco fica também forte demais, eu gosto do preto mesmo, preto, para poder manter a calma, não doer a vista, dê paciência, entendeu? Outra coisa, eu vou ficar bem aqui, ó, no botão mais, no canto esquerdo, aí vai aumentar, então, eu vou aumentar bem muito, para vocês enxergarem, pronto, tá aí, não está com uma molesta de vocês não enxergarem, pronto, Primeira coisa, pessoal, todo programa Pascal, ele começa com Program, Pzinho, ponto vírgula, pessoal, isso aqui seria o nome do programa, o nome do seu aplicativo, Ou seja, depois do comando Program, você vai colocar o nome do seu programa, no meu caso, vou colocar Teste, beleza? Teste, aqui tem o Begin e o End, com ponto, Esse Begin e End é o quê? Begin é o quê? Em inglês, ele significa começo, início, e End é fim, ou seja, aqui vai iniciar o seu programa, e aqui vai terminar o seu programa, Então, nesse caso, vamos fazer o quê? Vamos fazer uma coisa simples, obviamente, o básico do básico, o famoso Hello World, ou Olá Mundo, Pessoal, para poder criar um programa que escreva uma mensagem na tela, ou seja, a primeira coisa que eu quero é escrever uma mensagem na tela, escrito Hello World, ou seja, Olá Mundo, O que eu poderia fazer? Nesse caso, eu posso muito bem escrever aqui, Hello World, não, pessoal, vocês não podem fazer isso, por quê? Porque, para poder você escrever uma mensagem na tela, tem um comando de inscrição de mensagem na tela, e que comando é esse? Seria Write, ou seja, escreva, Write, em inglês, significa escreva, então escreva o quê? Depois do escreva, eu vou colocar, abre parêntese, pronto, aí dentro do parêntese eu vou colocar aspas, pronto, no caso, lembrando, aspas simples, no aspas simples, aí sim, dentro do aspas eu vou colocar a mensagem que eu quero, no caso, Hello World, beleza? Exclamação, fecha aspas, fecha parêntese, pronto, tá aqui, ó, o Write é o comando para escrever uma mensagem na tela, ou seja, escreva, aí dentro do parêntese eu vou colocar, entre aspas, a mensagem que eu quero, entre aspas simples, não esqueça isso, beleza? E é claro, pessoal, outra coisa importante, no final de cada comando que você vai escrever, você tem que colocar ponto vírgula, beleza? Ponto vírgula, então nesse caso, eu escrevi aqui um comando simples, ótimo, como é que eu faço para poder iniciar o meu programa? Pessoal, lá em cima do Pascalzinho, possui esse raio, eu posso clicar aqui, ou clicar em compilar e executar o programa, ou clicar em F9 no meu teclado, só que eu não vou apertar F9 no meu teclado, porque ele é um atalho para desligar a gravação de tela, aí vai dar um erro, né? Então, vem aqui, eu vou clicar no raio, pronto, assim que eu clicar no raio, ele vai piscar e voltar ao normal, aí pergunta, André, aqui, cadê o programa? Eu não tô vendo o programa, ele foi aberto, Mas ele também já terminou o programa, então nesse caso, pra poder ver o meu programa, eu tenho que ir lá no ícone do Pascalzinho, que é esse personagem aqui de RPG Maker, olha só que coincidência, pessoal, é muito coincidência, esse personagem de RPG Maker, eu vou clicar nele, vai ter dois abertos, ou seja, duas instâncias, e nesse caso, o primeiro seria o que eu criei, e aqui é o programa mesmo, que seria como se fosse um prompt de comandos, aí tá aqui, ó, Hello World, aí tá o meu início, Ou seja, Olá Mundo, ótimo, tá aqui, Hello World, é, a pergunta é que, nossa, como é simples, claro, você tá vendo o básico, você queria o que? Criar já o novo WhatsApp, de primeira? Não, pessoal, não é assim que funciona, pra você criar um aplicativo, você aprender programação, é necessário muito estudo, meses e meses de estudo, pra poder você aprender, fazer algo realmente avançado, entendeu? Então, nesse caso, tá aqui, eu vou fechar isso aqui, vou voltar ao meu programa inicial, tá aqui, Hello World, obviamente, aí digamos que eu quisesse colocar, é, Hello World, meu nome é Drac, ou seja, é, um embaixo do outro, Hello World, meu nome é Drac, Então, pela lógica é, ah, então embaixo, eu vou digitar novamente, o write, abre parêntese, vai colocar, meu nome é Drac, fecha parêntese, ou fecha aspas, fecha parêntese, ponto e vírgula, pronto, pessoal, lembrando, isso é obrigatório, toda vez que eu escrever uma coisa na tela, eu tenho que colocar write, aí parêntese, aspas, ótimo, ótimo, só que aí, olha só o que é que vai acontecer, Qualquer um embaixo do outro, coloquei, só que se eu executar, e for visualizar, olha só o que acontece, ficou tudo, um na frente, um do outro, oxe Drac, eu coloquei um embaixo, porque ficou um do lado, Ai pessoal, é, por incrível que pareça, parece besteira, mas, é, o write é o comando pra você escrever, beleza, mas você escreve tudo junto, um do lado do outro, pra poder você escrever, abaixo, tem outro comando, não acredito, Drac, é sério, é Drac, é, é sério, ou seja, tem outro comando pra poder escrever, abaixo, uma linha abaixo, pra dar quebra de linha, E o comando é o write, ln, ou seja, é a mesma coisa do write, só que vou colocar ln, o que significa esse ln, ln, vende até, qual que você escreve aqui, ó, line, ele vem de line, line é linha em inglês, inglês, ó, ixi, mas tô falando muito bem, ó, inglês, é inglês, ou seja, write line, ou seja, escreva linha, escreva uma linha abaixo, aí sim, se eu for colocar pra executar, tá aqui, ó, Ele executou, um abaixo do outro, ou seja, o write line vai fazer com que, o próximo texto que tiver, ele vai ficar abaixo, ou seja, abaixo do que eu escrevi, desse jeito, então, é claro, se eu fizesse assim agora, digamos, vou copiar, vou até copiar e colar, que isso aí é uma coisa muito importante, pessoal, Então, ctrl c, aí embaixo, enter, ctrl v, se eu colocar aqui, ó, significa o que? Se eu executar, obviamente, vai ficar de novo, vou ler low world, meu nome é drag, meu nome é drag, tudo junto, então, pra poder ficar abaixo, eu tenho que colocar ln também, aí sim, eu executo, e aqui, ele fica exibindo, um embaixo do outro, tá vendo? Beleza? Então, eu aconselho você praticar, isso aqui é o básico do básico, você tem que praticar esse comando, write line, então, vou apagar até isso aqui, ó, beleza? Beleza? Pronto, fizemos aqui um texto fácil, mas agora, pergunta, drag, é assim, no meu aplicativo que eu fiz aqui, ó, eita, peraí, no programa que eu fiz aqui, ó, eita, verde, tem como mudar a cor da fonte? Tem, vamos minimizar isso aqui, tem como mudar a cor da fonte? Sim, como seria? É o seguinte, pessoal, olhe bem, tem um comando, que nós vamos até colocar aqui embaixo, ó, chamado textcolor, ou seja, cor do texto, Nesse caso, nesse comando textcolor, eu vou abrir parênteses e fechar parênteses e ponto vírgula, pronto, nesse caso aqui, ó, dentro do parênteses, eu vou inserir o número de 0 a 15, ou seja, de 0 a 15, eu posso colocar aqui a cor que eu quero Por padrão, se não estiver enganado, a cor 2 é que é a verde, que é a que nós já temos aqui por padrão, entendeu? Ó, o verde, então até vou executar aqui, ver se muda alguma coisa, mas acho que não É, ficou um verde mais escuro, tá vendo? Ó, um pouquinho, um pouquinho mais escuro, nesse caso, por exemplo, ah, eu queria uma cor diferente, eu queria, sei lá, uma cor branca Eu lembro que o branco é o 15, então se eu executar, aqui ia ficar tudo branco, ó que legal E se eu quiser, por exemplo, a cor 1, ia ficar a cor azul, se não estiver enganado, é azul, hein? Azul, pronto, azul É claro, você depois pode pesquisar na internet, uma lista com cada cor, mas é simples, é de 0 a 15, cada uma cor diferente, aí você pode mudar a cor Mas pergunta, Drac, e se eu quisesse que bem aqui, ó, a primeira linha fosse azul e a segunda branco? Como é que eu faria isso, Drac? Se ele muda toda a cor de todo o meu programa? Não, ele não vai mudar a cor do seu programa, ele vai mudar a cor dos textos em seguida Ou seja, aqui tem só dois textos no programa todo, aí vai mudar a cor dos textos em diante Se eu coloco aqui, ó, texte color 1, beleza, o primeiro vai ficar azul Ao de baixo, eu vou digitar texte color, entre parênteses, vou colocar, digamos, 15, que é o branco, não é? Aí, ponto e vírgula, lembrando, no final de cada comando, coloca ponto e vírgula Pronto, aí eu vou executar, olha só o que acontece Pronto, tá aqui Ficou o primeiro azul e o segundo branco Beleza, ponto, tá aí Pessoal, qualquer dúvida, pergunta, comentários É claro que por hoje vai ser isso Próximas aulas dessa série eu vou falar um bocado mais de coisa Beleza, ensinar o variável, repetição, fórmula condicional Utilizar exemplos, atividades, um bocado de coisa de Pascal pra poder você aprender Pascal Beleza? E é claro, posso falar até sobre fonte, mudar a fonte, o tamanho da fonte Um bocadinho de coisa Então, por hoje é só Se você gostou do vídeo, o que gostei aqui embaixo, inscreva-se no canal Obviamente, pra poder continuar essa série E você ver mais vídeos semelhantes a este, ou até vídeos de comédia Inscreva-se no canal Então, vejo você no próximo vídeo Até a próxima E falow! Para ver mais vídeos como este, clica nos vídeos da direita Me acompanhe nas redes sociais que está aí em cima da tela E é claro, inscreva-se no canal Drac Tutoriais Então é isso, até a próxima Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!